Até o meu rio, no ar, no sertão, longe da cidade Até a luz da manhã, que é a cor da noção, sem você é nada Tristeza o coração, não tem graça na flor, feliz é quando o sol sem você No mundo e mais, cantigas de paz, palavras de amor, reciprocidade Até o meu rio, no ar No ar, no sertão, longe da cidade Até a luz da manhã, que é a cor da maçã, sem você é nada Tristeza o coração, se perder na ilusão, feliz é quando o sol se põe No ar, no japão, e vem me chamar pra nascer juntos, brilhar muito Isso tudo sem você é nada, nada A luz da manhã, que é a cor da maçã, sem você é nada